Olá, meninas! Hoje eu trago pra vocês esse Max Brinco aqui, ó. Ele é bem fácil de fazer, é simples, mas é mais uma ideia pra que vocês vejam como fazer, como usar o macramê, tá? Então, vamos à lista de materiais. Eu vou usar a molinha, uma base de brinco, esses pingentinhos aqui, ó, esse búzio também, uma canequinha, miçanguinhas de dois tamanhos. Essas continhas aqui também, é, em dois tamanhos, essa miçanguinha amarela, essa turquesinha, canutilhos, argolinhas de dois tamanhos, vou usar também alguns alicates e uma cola, tá? Então, primeiro vamos cortar um pedacinho do fio, vamos cortar um pedacinho do... da mola, tá? Deixa eu só tirar isso daqui, vou colocar aqui do lado, é só, vamos cortar um pedacinho aqui da mola. Vou fazer aquela argolinha aqui no início, tá aqui na lateral da mola, tá? Faço uma argolinha aqui pra dentro. Dessa forma aqui, e vou colocar três continhas dessa, dessa prata aqui da menor, tá? Vamos iniciar assim, vamos colocar três, tá? Então, olha só, eu coloquei três continhas daquela da menor, aqui desse lado, tá? Aí, vou colocar dez miçanguinhas dessa daqui. Olha só, aqui eu já coloquei dez miçanguinhas. Três, seis, nove, dez. E agora a gente vai começar a fazer o macramê. Eu vou... Nossa, vou usar também esse fio. Desculpa, desculpa aí, gente. Eu esqueci de falar também do fio, tá? Então, a lista de materiais, além daquela que eu falei, a gente vai usar a miçanguinha amarela e esse fio aqui, tá? Aquele fiozinho de seda. Eu vou cortar um metro dele. Vou descobrir aqui o neio, as duas pontinhas, pra descobrir aqui o meio dele, tá? O meio é aqui, ó. Vou fazer uma... Vou marcar aqui, que aqui é o meio. E vou colocar assim. É... Do lado que a argolinha fechou, aqui é as costas do brinco, tá? Então, a gente vai trançar o macramê assim, né? Pra frente ficar desse lado. Então, eu passo aqui por dentro, ó, da argola. Deixo aqui no meio do... Aqui é onde a gente marcou, ó. O pontinho tá aqui, tá vendo? E aqui a gente vai começar a fazer o macramê. Tá? Então, vamos assim. Coloco esse fio aqui. Pego outro fio, passo por cima desse, ó. E entro aqui e vou sair aqui dentro. Assim. Dessa forma. Sempre tendo cuidado pra que o meio fique aqui, né? Senão, ele vai ficar... A gente vai ficar com o fio um lado maior que o outro. Então, ó. Aqui foi o primeiro ponto. A gente fez daqui, agora a gente vai fazer o contrário. Faz a argolinha aqui dentro, ó. Da molinha. Venho por cima desse aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Assim. Venho por cima. Entro e passo aqui por baixo e vou sair aqui, ó. Tá vendo? Vim por fio por cima. Passo aqui embaixo. E puxo. Sempre apertando, tá? Pra que ele fique bem fininho, assim, bem... Fique igual, né? Não fique um lado maior que o outro. E agora é só fazer o macramê e ir alternando, né? Pra quem tem dúvidas no macramê, eu tenho um vídeo aqui no canal só com... Só ensinando o macramê, tá? Mas eu espero que vocês entendam aqui nesse vídeo mesmo. Agora, eu vou fazer até aqui. Até o meio aqui, mais ou menos. E já volto com ele pronto. Olha só, aqui eu coloquei um pontinho de cola. Dei um nozinho aqui, ó. Agora, eu venho com a tesoura. Puxo aqui, ó, pra cortar bem rente. E corto também o outro lado. Então, olha só, eu coloquei um metro e sobrou isso aqui, ó. Tá? Então, se ficar algum pontinho aqui do lado, eu venho aqui, ó, e queimo, tá? Eu queimo com um isqueiro. Pronto, agora, vamos colocar seis miçanguinhas dessa daqui. Pronto, agora, eu vou colocar uma argola, prendendo a caneca no búzio. Coloco o búzio aqui, ó, na canequinha. Fecho. Vou colocar mais uma argola. Como essas argolas, elas são bem fininhas, então, é sempre bom colocar duas, né? Pra não... Perder a pecinha. Assim, ó. Aí, eu coloco aqui. Olha só. Feito isso aqui, eu vou colocar já essas duas pecinhas aqui também, tá? Vamos pegar uma argolinha menor. Colocamos aqui no pingentinho e colocamos aqui, ó. Entre o macramê... E a miçanga. Pegamos outra argola... Colocamos aqui, ó, no final... Da outra miçanga, né? Das outras miçanguinhas, tá? Aqui. Ficou assim, agora, a gente vai fazer o macramê desse outro lado. Cortamos mais um metro desse fio. Pode ser menos que um metro, né? Você viu que sobrou um pouquinho? Vamos colocar uns 90 centímetros. Então, olha, como sobrou aquele pedacinho, eu vou colocar 90 centímetros, ok? A gente une aqui as duas pontinhas do mesmo jeito, né? Mede aqui o meinho. Aqui, ó. E agora, a gente começa a fazer dessa forma aqui, né? Passa por dentro da argola. Deixa aqui bem próximo, tá? Pra não ficar espaço. Vamos procurar aqui o meio, ó. O meio é nessa marquinha aqui. Tá vendo aqui? Coloco aqui o meio. E começo a fazer o macramê. Coloco aqui, ó. Vem com esse outro fio. Mais pra cima, pra que vocês possam ver. Aqui é o meinho, ó. Venho com esse fio por cima, passo aqui por baixo e saio aqui dentro da argola, assim. Segura aqui, pra que o fio não saia do meio. Vamos deixar aqui bem próximo, pra não aparecer a mola, né? E vamos começar a fazer os outros pontinhos, tá? Passei por cima desse, entro aqui e saio aqui, ó. Assim. Aperta bem. E vamos alternando os pontos, né? Agora, esse outro lado. Passamos por baixo, ó. Aqui em cima. Sempre alternando. Agora, eu vou fazer, vou desligar e vou fazer pra que o vidro não fique muito grande. Acho que já deu, né? Pra entender. Esse aqui eu venho por cima. Entro aqui e saio aqui. Olha só, aqui eu já fiz os 17 gominhos, tá? Agora, eu vou colocar um pinguinho aqui de cola. Coloquei, agora eu dou um nó. Aperto bem esse nozinho. E agora, eu corto. Se ficar alguma pontinha, você pode queimar. Tá com o isqueiro. Assim, ó. Já coloquei aqui as 10 miçangas. E agora, coloquei as 3 contas. E vamos fazer agora aquela argolinha. Vamos cortar aqui o que sobrou. E fazer a argola aqui pra dentro. Dessa forma aqui. Certo? Aqui a gente já pode colocar também uma argola. Assim. Essa parte aqui tá pronta. Agora, vamos fazer aquela outra, né? Aquela outra é mais fácil ainda. Aqui fazemos aquela argolinha. Aqui, ó. Vamos colocar essa conta aqui, aquela maiorzinha. E vamos colocar 18 miçangas. Já coloquei 18 miçangas. Agora, vamos colocar essa continha aqui. Aquela maiorzinha. E vamos alternando com esses canutilhos. Dessa forma, tá? Então, uma conta e um canutilho. São 5 canutilhos, tá? Dessa forma. Agora, vamos colocar a mesma quantidade de miçanguinhas aqui, que foram 18. E vamos colocar desse lado. Agora, vamos colocar essa conta. Aqui. Vamos cortar o excesso. E vamos fazer a argolinha aqui pra dentro. Certo? Agora, colocamos uma argola. E vamos fechar aqui. Vamos pegar a base. Assim. Falta aquela partezinha lá do meio, né? Falta esse pingente aqui, ó. A gente vai... A gente vai precisar também de um... De um... Alfinete, tá? Desculpa, eu esqueci de colocar no início. Um alfinetezinho também pra colocar essa turquesinha. Então, a gente coloca aqui, ó. Faz aquela argolinha aqui no começo. Uma argolinha pequenininha. Assim, ó. Fazemos outro do outro lado, né? Cortamos o excesso. E fazemos um aqui desse outro lado. Ficou assim, ó. Vamos fazer também mais dois... Mais duas pecinhas dessa com essas duas continhas aqui, ó. Só que esse vai ser diferente. A gente vai colocar aqui, ó, no final do alfinete. Vamos cortar aqui. E vamos fazer a argolinha. Assim, ó. Vamos fazer com esse outro aqui. Assim. Cortamos o excesso. E fazemos a argolinha. Vamos colocar a base do brinco. Aqui, ó. Nessa argola. E aqui nessa argolinha da base. Vamos prender essa outra parte aqui, ó. Colocamos aqui, ó. Nessa argola. E prendemos aqui, nessa argolinha aqui do meio. Aqui. Assim. Agora, vamos abrir uma argolinha dessa aqui. E vamos colocar aqui, ó. Nesse meinho. Tá aqui embaixo. Agora, a gente fecha. Pegamos uma outra argola e colocamos no pingente. Nesse pingentinho aqui, ó. E vamos colocar aqui, na outra argola da turquisa. Agora, vamos colocar esses dois pingentinhos aqui que a gente fez. Aqui do lado. Dentro dessa mesma argolinha. Aqui, ó. Tem essa argola aqui, nós vamos colocar um pingente aqui desse lado e o outro desse outro lado. Vamos abrir aqui, ó. Abre aqui, ó. E vamos colocar aqui do lado. Uma em cada lado, tá? Olha só, então ficou um pingentinho em cada lado, tá? Aqui dá mais pra ver melhor os detalhes. Olha só, aqui já finalizamos o brinco. Olha só como ele é bonito. Né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto